Olá, meu nome é Rafaela Reachida e eu vou fazer uma maquiagem de verão hoje. Então, eu já estou com a pele limpa, já passei sabonete, agora eu vou passar essa aguinha hidratante. É como se fosse um tônico, mas ela não contém álcool. E é claro, nessa minha maquiagem de verão não pode faltar um protetor solar. Eu uso todos os dias, mesmo no inverno, mas especialmente no verão a gente precisa proteger nossa pele. Eu passo bastante protetor solar. A maquiagem de hoje vai ser leve, mas não pode deixar de usar o hidratante. Eu vou usar esse daqui da Revolution, que tem essa embalagem super linda. Então eu aplico ele por todo o rosto. Especialmente aqui nessa região abaixo dos olhos, tem que ter uma tensão maior e não esquecer de hidratar pro corretivo não craquelar. Ainda mais eu que tenho bastante olheira aqui, eu sempre uso corretivo nessa área e precisa estar sempre hidratada pro corretivo não ressecar, não ficar craquelado. Pronto, feito o passo da limpeza de pele, tonificação, hidratação e proteção solar. Agora eu vou começar com os produtos de maquiagem. Eu vou começar com o corretivo. Esse daqui é da BH, a cor 113. Eu não vou usar a base hoje, vou usar só o corretivo pra corrigir as áreas que me incomodam. Porque queremos uma maquiagem mais leve, então eu vou corrigir apenas as partes que me incomodam. Que é, olhei aqui na região da olheira. Trago aqui um pouco pra baixo, fazendo quase um V, pra deixar esse corretivo bem disfarçado aqui, pra não parecer que a gente tá com uma máscara na região da olheira. O que eu vou fazer agora pra não perder a cobertura do corretivo? O que eu vejo muita gente fazendo é passando pouco corretivo e espalhando muito ele na pele, esticando muito ele pela pele. O que acontece? Você vai perder a cobertura do seu produto. E eu não quero perder a cobertura porque eu quero minha olheira corrigida. Então eu vou vir com a minha esponjinha úmida e eu vou dar batidinhas bem onde tá o corretivo, sem arrastar ele pelo rosto pra eu não perder cobertura. Trago o restinho do produto em cima da pálpebra pra igualar o tom também. Mas é bem de leve, é o restinho do produto mesmo que fica na esponja. E aqui eu dou batidinhas sem arrastar o produto, pra eu não perder a cobertura. Deixa ele concentrado. Aqui no nariz também é onde eu passei. O restinho da esponja eu dou batidinhas aqui na testa. Porque também não pode ter divisão de onde o produto começa e de onde ele termina. Minha pálpebra está vermelha sim, por causa de uma maquiagem que eu fiz em live. Então se você ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir, arroba Rafaela Makeup Studio. Lá toda semana eu faço live de maquiagem. Prontinho, corretivo aplicado, bem uniforme. E agora o que eu vou fazer? Pra esse corretivo durar, ainda mais no verão, é muito importante a gente selar essa pele. Passar pó pra grudar esse corretivo na pele e ele não escorrer. E também não ficar com a pele oleosa. Pra selar, vou usar esse pó solto, bem aqui onde eu passei corretivo. Trago pro nariz também, principalmente nessa região central do nosso rosto. Que é a primeira parte que o nosso rosto começa a ficar oleoso. Então eu concentro bastante e vou puxando pras extremidades. O restinho que tiver na esponja, passa em cima da pálpebra também. E agora o que eu mais tô gostando de fazer na maquiagem de verão é usar bastante blush. Eu vou usar esse rosado aqui. Então eu tô gostando de passar bastante blush, deixar essa parte bem rosinha, como se eu tivesse pegado o sol. E a parte da pele está pronta, agora vamos para os olhos. Eu vou corrigir minha sobrancelha com esse lápis. Quando eu quero minha sobrancelha mais leve, com acabamento mais natural, eu gosto de usar esse tipo de lápis. Porque assim eu consigo deixar mais levinho a tonalidade dela. E agora a máscara de cílios. Tô gostando bastante de usar essa daqui da BH. E olha essa embalagem, muito linda, né? Pra gente deixar ela de enfeite. Bem bonita a cor dessa embalagem. E essa máscara dá bastante volume. Então eu passo bem na raiz dos cílios. E agora pros lábios, vou passar um gloss. E vou usar esse da NYX, que tem um tom nude. Pronta! Essa foi a minha maquiagem de verão. Eu utilizei pouquíssimos produtos. Corretivo, pó, blush, máscara de cílios. E lápis pra sobrancelha. Então essa é a minha versão de maquiagem pro verão. O que vocês acharam? Qual é a sua versão de maquiagem pro verão? Deixa aqui nos comentários. E se você quer ver mais tutoriais de maquiagens, me segue lá no Instagram, arroba rafaelamecapestudio. Até o próximo vídeo!